Olá meus amores, tudo bom? Hoje nós faremos a conversão da atividade de redação, que é sobre a tirinha, tá bom? De início, vocês já percebem que tem as perguntinhas, né? Essas duas perguntinhas iniciais, a primeira e a segunda, elas são correspondentes à tirinha que tem no início do livro, certo? Elas são pessoais, certo? Então, vamos ler um pouquinho para a gente ver, ó, dá para ver a questão do seguinte, ó, o que essa tirinha despertou em você? Troca ideia com os colegas. Vocês viram que a tirinha é, no início, o quê? Um desenho de uma paisagem, depois, no final, a gente vê o quê? Ele fazendo o próprio desenho, né? Aí ele pergunta o que essa tirinha despertou em você, para a gente se questionar com os colegas, né? De início, a gente vê o quê? Um momento de descanso, né? E ele pergunta também, ao ver o primeiro quadrinho, em que você imagina o que usar, quem você imagina o que usar o lápis, né? A gente imagina, quem está fazendo o desenho, quem era? Era o autor, né? A gente descobre qual autor está de folga, não é isso? E quem está fazendo o desenho é o que é José Lelé, não é isso? Vamos lá, na terceira questão. Em que momento foi possível identificar quem realmente estava desenhando a tirinha? Quem foi, gente? Foi possível identificar o quê? No último quadrinho, não foi? Ó, foi possível identificar apenas o último quadrinho da tirinha, quando aparece o quê? José Pequeno, não é isso? A gente faz uma ratificação, é José Pequeno, a tia chamou de Zé Lelé, é José Pequeno, tá bom? Então, vamos lá. Então, foi possível identificar apenas o último quadrinho da tirinha, porque a gente vê ele fazendo o próprio desenho disso. Que bom que ele está de folga, né? Ou seja, o autor da tirinha dele, que bom que ele está de folga, porque não é possível fazer o desenho que ele quer, não é isso? Vamos lá, na quarta questão. Quando você viu o primeiro quadrinho, o que achava que ia acontecer no final? Aconteceu o que você esperava, ou o quê? Eu, eu vou fazer, falar uma resposta que a gente imaginaria. Eu não, eu não acharia que o final da tirinha ia acontecer como aconteceu, né? Porque a gente vê nos primeiros três quadrinhos, que ele faz um desenho do quê? De um bolo, faz um desenho de uma rede, faz um desenho de uma paisagem. Aí, no final, o que acontece? Ele está desenhando os próprios desenhos, falando que bom que ele tinha de folga, né? Que ele é possível assim, é fazer os próprios desenhos dele, né? Então, é por isso que eu não, é no final que aconteceu, para mim, não é o final esperado, né? A gente esperaria outra coisa, não é isso? Vamos lá, na quinta questão, meus amores, ó. Ó, ao observar a tirinha, podemos conhecer um pouco das características do personagem. Como as coisas que ele gosta de fazer, quais são essas coisas, gente? Ao observar a tirinha, a gente observou nos primeiros três quadrinhos, que ele faz o quê? De uma rede, né? De uma rede, na segunda, na paisagem, na segunda, no terceiro, o quê? Ele faz o forno, né? Assim, a gente consegue identificar o que ele gosta mais, né? Vamos lá, gente, ó. Ele gosta de descansar, ó, na rede, como a tia falou, no meio da natureza e comer, né? E desenhar, assim, são essas coisas que ele gosta de fazer. A gente não é possível identificar por meio do desenho que ele faz, não é isso? Ó, na sexta questão, nos dois primeiros quadrinhos, a imagem que ele sujeita ao redor local, onde se passa a história, justifica sua resposta. É possível identificar, né, gente, nos primeiros quadrinhos, no lugar que passa a imagem, a tirinha, sim, não é isso? Sim, ó, no primeiro quadrinho, há uma rede presa em duas águas, no segundo, algumas mudas, e essas imagens geram que a lei do que a história se passa em algum lugar no meio da natureza, ou seja, a história se passa no meio da natureza, não é isso? Ó, na sétima questão, em qual quadrinho ocorreu a queda de expectativa? Qual é o lugar onde o personagem, de fato, está? Qual surgiu? O quadrinho tem que ter essa queda de expectativa, não foi no quarto quadrinho, não é isso? Vamos lá, a queda da expectativa ocorreu no último quadrinho, seja no quarto, em que fica claro que o Zé Pequeno está em um estúdio de desenho, não é isso? Ou seja, ele está em um estúdio de desenho, toda a gradinha, ele fez o estúdio, na paisagem, numa rede, com o bolo, não é isso? Agora, observe aqui, gente, ó, observe, observe novamente o último quadrinho, e lê a fala do personagem, ó, aquele personagem está servindo a empreender a palavra ele. Gente, ó, aqui já está marcado alto, alto, ou todo, sem trás. Mas a gente, ó, observe quando ele fala na última tirinha, que bom que ele está de fogo, né? Ele tem, gente, não é? O autor. Então, ele se refere ao autor Antônio Cedras, o autor da tirinha, certo? A queda pequeno quer dizer qual a fala do último quadrinho, gente. Nós observamos que só tem fala no último quadrinho, mas o que é que ele quer dizer, gente, ó? Quando o autor Antônio Cedras está de fogo, você é quem pode desenhar a tirinha com as coisas de que ele mais gosta, ou seja, da rede, de descansar, da natureza, do bolo. Essa operativa, primeiro, não sei porque ele não gosta, né? Porque ele não gosta, pois precisa trabalhar em seu lugar. Então, não. Então, ele gosta quando o autor já de fogo, porque ele pode desenhar as coisas que ele mais gosta, não é isso? Gente, ó, vamos observar. As duas rotilhinhas são organizadas em uma sequência de quadro, que a gente explicou na aula, né? Como eu quis escrever para vocês, como com a sequência de quadro. E, ó, observa a disposição dos quadros, a última tirinha. Assuma a operativa, porque ele gosta de direção em que é a leitura de um termo é feio. Gente, ó, a tirinha, olha que eu observando que ela está em que? Está na ordem de que? Está na horizontal, não é isso? Eu expliquei para vocês quando está na vertical, mas a tirinha está na horizontal e não na diagonal também, não é isso? Então, na segunda, ó, isso aí é a expressão. Farsiado, você é pequeno, lúdico, falido. O que eu indico, gente? Gente, ele está sorrindo, não é isso? Está fazendo aquele desenho com maior satisfação. Está alegre, não? Então, o que eu disse para essa parte? Farsiado, indica. Indica o quê? Indica que ele está satisfeito e feliz, né? A gente pode observar que ele está sorrindo, não é isso? O terceiro quadrinho, o último quadrinho da tirinha foi empregado em recurso visual que se acemeia as aspas, né? Por que a intenção esse recurso foi utilizado? Gente, vocês vão observar que esse recurso foi utilizado bem no rosto dele, né? Assim, perto de um sorriso dele, não é isso? Ó, para sinalizar movimento e indicação de desenho, não é isso? Ou seja, vai indicar que ele está se movimentando, fazendo um desenho, não é isso? Ó, na quarta questão diz o seguinte, ó. Na tirinha, os balões, além de representar a sala dos personagens, são empregados, para experimentar suas emoções e para isso apresentam um formato variado, complementando a informação. Você mesmo que te explicou para vocês quais os balões que vocês iriam utilizar, né? Durante as falas, quando era para sonho, quando era para os momentos que vocês iriam utilizar, os diversos balões que tem, né? Então, na A, a ausência de balões do primeiro quadrinho, do segundo e terceiro quadrinho, compromete a sentividade de linha, por quê? Compromete, gente, a sentividade de linha? Não, né? Por quê, gente? Porque nesse caso, as imagens são autoexplicativas, né? Ao momento que ele fez o desenho da rede, da paisagem, do bolo, essas imagens têm um significado, né? Não necessitando de outras informações para complementar seu sentido, não é isso? Ou seja, as imagens, as primeiras imagens do primeiro, do segundo e do terceiro quadrinho, elas são autoexplicativas, porque a rede, a paisagem, o bolo, a gente consegue entender, certo? Na B, caso não houvesse um falão de falo do último quadrinho, no sentido da prevenção, seria comprometido e expliquei sua resposta. Gente, aí sim, né? Porque se não tivesse a falo dele no último quadrinho, a gente não entenderia de fato toda essa ordem da assinagem, né? Assim, pois o leitor saberia apenas que é o Zé Pequeno que desenhou as imagens, os quadrinhos, um a três. Mas, saberia que o Zé Pequeno estava desenhando enquanto seu autor estava de folga. Se ele não tivesse falado que achava bom quando ele estava de folga, a gente não ia entender, né? O que ele estava querendo dizer, né? Ele, como o autor estava de folga, ele conseguiria desenhar tudo o que ele gostava, não é isso? Então, com a fala dele, a gente consegue entender isso no final, certo? Ó, na quinta, um antirinho pode ser apresentado apenas por imagem ou pela associação entre imagem e palavra. Ou seja, aquela coisa que eu expliquei para vocês. Eu vou utilizando a linguagem verbal, não verbal e a mista, né? A não verbal, quando tem só imagem. A linguagem verbal, quando tem uso das palavras, né? E, quando tem uso da palavra, a imagem, temos o quê? A mista, não é isso? A linguagem mista. Observe o quadrinho da divina e marque em quadrilas os dois tipos de linguagem. Ou seja, gente, onde há uma linguagem verbal e não verbal. Ou seja, utiliza a linguagem mista. Qual é? Ou seja, aqui é o último quadrinho, né? Onde a gente observa o décimo ano e onde ele fala, né? Adora o contraste de folga, certo? Então, aqui foi utilizada a linguagem não verbal e a verbal, tá bom? Essas outras aqui só utilizam a linguagem não verbal. Ó, meus amigos, aqui, aqui foi, aqui era, era pra vocês fazerem, pessoal, né? Então, eu tinha feito aqui só esse desenho aqui pra vocês verem como a gente pode fazer uma tirinha simplesinha. Eu fiz aqui no PowerPoint, né? A gente pode fazer, ou no pente, aliás, a gente pode fazer qualquer, por exemplo, a tirinha que eu mandei vocês fazerem. A gente já fez isso aqui rapidinho, ó, pra eu fazer uma atividade com vocês, tá bom? Então, ele pega isso aqui na quinta questão, ó. Imagina que você é um personagem de uma tirinha e está na mesma situação, dizer pequeno, faça o esboço, no esboço abaixo, indicando que você desenharia na tirinha se o seu ator estiver de volta. Por exemplo, eu gosto muito de coração, né? Então, provavelmente eu estarei desenhando coração, certo? Então, eu peguei esse coraçãozinho na internet e coloquei a mensagem pra vocês. Pra vocês verem o que foi que eu falei com esses três quadrinhos, ó. Na primeira vez, olha lá, queridos alunos, ó. Estou muito assinada de vocês. Mas, logo, é tornando pra nossa escola, tá bom? Então, foi aqui, ó. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Então, eu utilizaria a minha tirinha pra fazer, pra gastar, se eu ou eu tivesse folga, utilizaria pra ele fazer desenhos e mandar uma mensagem pra vocês, tá bom? Mas vocês podem utilizar, fazer o que vocês quiserem, tá bom? Porque esse espaço aqui é pessoal, certo? Agora, vamos entrar, gente, ó, na linguagem verbal e não verbal e mista, certo? Então, vamos analisar, ó. Esse estilo que nós vamos analisar, logo após as questões, as questões, elas simbolizam o quê? Uma caixinha de sardinha, né? Como se fosse uma sardinha, é uma montuada de gente. Mas, especificar o quê? A superrotação dos ônibus, né? Dos transportes coletivos, tá bom? Pronto, agora a primeira questão, vamos falar. Que linguagem foi empregada nesse cartulho? Gente, qual a linguagem foi empregada? A gente pode analisar que não houve o emprego da palavra, né? Então, qual a linguagem? Qual a linguagem é não verbal, né? Isso? O quê? Só houve o quê? Só o uso da imagem. Mas a imagem, se algo é escrito, porque a gente consegue entender que ela está fazendo uma crítica, né? Ao transporte coletivo que estão super notados. Então, qual a linguagem é não verbal? Na segunda questão, a imagem do cartulho remete-se a uma cena do cotidiano. Explica essa cena, gente. Então, como eu já falei para vocês, qual é essa cena, gente? Cena do cotidiano de pessoas em meio de transporte, coletivo público apertado, deixando-as como se fossem sardinhas, né? Enlatadas, certo? Então, essa cena do cotidiano que agora eu tenho que nos repassar, essa cena do cotidiano que eu tenho que nos repassar, o transporte coletivo super notados, é isso? Na terceira questão, qual crítica é possível identificar nesse cartulho, gente? Qual a crítica que ele trouxe, gente? Que é o quê? A crítica identificada é o quê? O problema da superlotação no transporte coletivo, ou seja, criticando a superlotação no transporte coletivo, né? Isso, gente? Gente, ó, essa parte que eu chamo, ela está referente a essa receita aqui, tá bom? Não vai pensar não, porque ele não achava que você leva, tá bom? Então, vamos lá. Agora, o que é a receita seguinte? Na primeira caixa, na letra, diz o seguinte. Qual é o tipo de linguagem empregada nesse texto? Qual foi a linguagem? A gente, aqui tem o quê? A linguagem verbal, ou seja, a linguagem verbal escrita, não é isso? Porque tem todos os passos, uma receita, ó. O título, o ingrediente, o modo de fazer, não é isso? Tem o quê? A linguagem verbal escrita, então, a linguagem empregada o quê? A linguagem é verdade, não é isso? Na letra B, se essa receita fosse composta, tá? Apenas foi imagens, fotografias, foi ilustrações de quantos ingredientes e modo de preparo. A compreensão seria a mesma porquê? Seria, gente, ó, é uma resposta pessoal. Ou seja, talvez, né, se esses ingredientes fossem por meio de imagem, talvez a gente conseguiria entender, né? Mas não, não. Então, para uma boa compreensão, nesse caso, as imagens teriam de ter o quê? Ser muito precisas, indicando a quantidade de ingredientes que passam a passo para preparo. Em receitas mais complexas, a compreensão pode ser comprometida, né? Ou seja, gente, então, a receita é o gênero que, talvez, ela não pode ser indicada apenas por meio de imagem, né? Porque, para a gente entender, a quantidade de ingredientes que colocar, a gente tem que saber, por exemplo, por escrito, né? Quando fala assim, um copo de suco, né? Então, poderia ser um copo de suco de uva. Por exemplo, aqui, já é claro que o copo de suco de uva, a gente poderia entender. Mas, tem outros ingredientes aqui por meio aqui, só que na imagem a gente não conseguiria entender, certo? Então, talvez, a linguagem não tenha o seu objetinho, tá bom? Ó, gente, agora vamos aqui, ó. Observe essa tirinha. Vamos observar que assim, ela tem a linguagem verbal e não verbal. É isso que conta quente, né? Isso, vamos lá, ó. Puxa e estou no meio do sono, né? Isso quer dizer que eu posso fazer o que ele está na pele, né? O ar, por onde começa? O que foi que ele fez? Ele está no meio do sono e podia fazer o que ele quisesse, mas o que ele quisesse fazer? Dormindo, oito, ele acabou dormindo novamente, certo? Então, vamos lá. Na letra A, para se comunicar com o leitor, nessa tirinha foi empregada a linguagem mista. A linguagem mista, vamos lembrar? Onde tem a linguagem verbal e não verbal, é isso? A linguagem verbal e não verbal. Explique a relação entre essas duas linguagens e esse contexto, certo? Então, qual a relação, gente, ó. Nessa tirinha, o texto verbal complementa o texto com o verbal. Isto é, a gente está na compreensão das imagens, do contexto da história, certo? Então, o que a gente pode observar? Que a linguagem não vai te dar, hein? A verbal complementa o que, gente, ó. A gente observa que ele está no sonho, ele se dá conta que está no sonho, pode fazer o que ele quer, imagina que ele quer fazer, dormir, certo? Muito claro. E a gente entende, com esse fato dele, no quadro anterior, o que ele queria realmente é ter, dormir, então a linguagem verbal e infernal são complementares, certo? Vamos aqui na letra B, gente, ó. Na letra B, a gente teria o mesmo sentido de um pouco, caso a linguagem verbal não fosse empregada, a gente tem que ver sua resposta. Não, né? Porque se ele não estivesse empregado a linguagem verbal, por exemplo, no segundo quadrinho, a gente não entenderia que ele teria a vontade de dormir, tanto com o mesmo tempo, como no sonho, não é isso? Então, não. Ter o mesmo, ter o mesmo sentido de um pouco, pois somente pela relação entre a linguagem verbal e o verbal, é possível saber que o gato está sonhando e no sonho desse dormir também, não é isso? Então, a gente não consegue entender isso com a linguagem verbal e o não verbal, porque ele fala, né, que queriam o quê? Realmente dormir, não é isso? Então, que ele acabe dormindo. Na letra C, e se a linguagem não verbal fosse suprimida, ou se fosse retirada, né? A linguagem não verbal fica só o quê? Só a linguagem verbal, só as salas. A atividade não teria o mesmo efeito de um outro, ou se fixa a resposta. Não, né? Pois que as imagens, sem as imagens, o leitor não saberia o que é esse estrado de um gato, nem poderia dormir no final, ele decidir próprio dormir, certo? Então, gente, se fosse suprimida a linguagem não verbal, ou seja, as imagens, a gente não entenderia que seria um gato, certo? Então, não, não teve o mesmo efeito de um outro, tá bom? Gente, aqui, essa parte que nós já estudamos bastante, já, gente, em língua portuguesa, também. Vamos lá, vamos ter as flacas de sinalização e a C aqui. Temos a letra A, a setinha, temos a letra B, temos a letra C, temos a letra D, a letra L. Vamos lá, qual a linguagem presente nessas flacas? Qual a linguagem, gente? Nós observamos que não tem o uso de linguagem verbal, porque não houve o pretéxito, então, é a linguagem não verbal. E também não poderia ser mista, porque a linguagem mista é como utilizar a linguagem verbal e não verbal. Então, não seria linguagem mista e não seria a linguagem verbal, certo? Então, a linguagem não é verbal, porque ela vem com medo de imagem, não é isso? Letra B, ação significada, a seguir as refletivas, claro. Letra A, gente, que é uma série, quer dizer o quê? Curva à direita. Letra B, é o quê, gente? Vaga reservada para deficientes. Letra C, gente, é o quê? Circulação exclusiva de bicicletas. D é o quê, gente? Trecho em homens. E E é o quê? Siga em frente ou à esquerda. Então, fica o nome B, E, A, C e D, tá bom? Na letra C, é o seguinte, esse tem o porquê nessas pláticas utilizadas somente imagens e não peixes. Onde a gente dá, gente, que essas imagens, elas são porque são autossessificativas, né? A gente consegue entender elas, né? Só por meio das imagens, ó. São utilizadas somente imagens porque as pessoas podem identificar a mensagem, ou seja, a mensagem é transmitida, e a gente consegue entender por meio das imagens, de forma mais rápida. Além disso, as imagens são mais universalizantes, ou seja, permite que qualquer pessoa as compreenda, né? Então, essas imagens são autoexplicar, ativas. Gente, ó, sétima questão. Algumas obras de águas predominantes não verbais, eu observo o exemplo. Ou seja, quando falam assim, predominantes não verbais, não marcam a utilização da linguagem verbal, certo? Então, vamos lá, ó. O que está sendo representado nesse grafite? Gente, a gente observa o quê? Aqui poderíamos dizer que é o local, né? Não pagaria, né? Que há o quê? As pessoas sentadas, né? Quase meses, conversando, lendo, provavelmente não se alimentando, né? Isso? Então, vamos lá. Nesse grafite está representado o quê? Uma cena cotidiana em que três homens estão tomando café da manhã, certo? Então, vocês podem ter, colocar outros, outra resposta, certo? Porque essa imagem aqui, ela é autoexplicar, mas a gente pode ter vários significados, tá bom, tio? Não se detenha só nessa questão de dizer, estão tomando café da manhã, vocês podem ter outra interpretação, onde entrei três pessoas, ou seja, um estado de jornal, dois estão conversando, certo? Então, vocês podem colocar essas outras explicações, mais, né, bonitinho? Ó, na letra B, na letra da imagem, tem informado que esse grafite foi produzido em 3D, vocês viram que lá no cantinho tinha esse litrão, né? Que ele foi feito em 3D. Esse litro que ele mesmo contribui para esse efeito, vocês viram que ele mesmo que contribui, gente? Por exemplo, os manquinhos, né? A gente tem esse cara em que os manquinhos é palpável, né? Então, eles podem ter feito em 3D, ó. O fato de que o grafite estabelecer é um diálogo entre as imagens grafitadas na parede de objetos reais, como as janelas e os banquinhos criados em 3D, certo? Então, os objetos de 1D, esse DP3, que é a janela e os banquinhos, certo? Na letra C, criou-se com os colegas e refletiu o porquê e o porquê do dia-a-dia sabendo ler as imagens, certo? Então, aqui é uma resposta pessoal, mas ele nos traz, eles nos ensinaram o seguinte, ó. Para que as imagens que estão presentes em diversas situações no nosso dia-a-dia e, assim como os textos verbais, ela também transmite diversas mensagens, certo? Então, como a gente lá em artes também, vamos voltar em artes, que a gente analisa muito a imagem, né? Você lembrou eu dar aquela imagem que eu vou ler para vocês, né? Sobre os retirantes que a gente foi o que interpretava, o que devemos dizer, certo? Então, as imagens também nos traem certa mensagem, mesmo que não haja o que a linguagem quer dar, certo? Ó, na outra, vamos dizer o seguinte, ó, é referente a alguém esse cartaz, certo? Então, vamos lá. Ó, você já passei aqui o cartaz de um filme, certo? Na letra, você conhece o filme retratado no cartaz? Carlos já não tem vídeos, ela é mesmo que o cartaz tem relação com a história do filme? Como é que vocês colegam a gente de resposta pessoal? Eu, pessoalmente, não conheço esse filme. Vocês podem conhecer, certo? Então, vocês podem ver as perguntas de vocês que sim e vocês comentem se o cartaz tem relação com o que vocês viram realmente no filme, tá bom? Na letra B, qual é o que eu acho que é o empregado do cartaz do filme, gente? A gente pode analisar aqui que houve que é a linguagem verbal e a não verbal, certo? Então, o quê? Houve o empregado da linguagem mista, certo? No cartaz do filme, é empregado da linguagem mista, verbal e verbal. Por quê? E nós vamos observar se tem alguma. É utilizado para o título do filme, né? E o menino da linguagem não verbal, certo? Então, aqui a linguagem verbal e aqui a linguagem não verbal, tá bom? Qual que é o objetivo do cartaz do filme? É produzido. Gente, qual é o objetivo da produção do cartaz, gente? De fazer o quê? De fazer o cartaz de mudar o filme instigando o quê? O público vai assistir a ele, né? Ou seja, o objetivo é de instigar o público a assistir o filme, tá bom? Ah, vocês vão dizer, ah, o marido é tipo, então, a minha resposta é essa. É grande mesmo, mas é necessário para a gente o que tem, tá bom? Então, vamos lá. Ó, com base na finalidade de um cartaz de filme explica a importância do tipo de linguagem pregada. Então, aqui ele vai explicar a importância da linguagem verbal e da linguagem não verbal dentro de um cartaz, tá bom? Vamos lá. Usando as presenças pela linguagem não verbal, ou seja, a coisa do menino, né? Surfando o cartaz, ajuda o leitor a compreender a característica física, a característica física e psicológica dos personagens dentro de um cartaz. Aí, o que é a informação sobre o roteiro e muitas vezes identificar o tempo e o espaço que a obra se situa, certo? Então, essa explicação na linguagem não verbal a gente vai observar as características físico e psicológicas do menino, o tempo, né? Que a gente poderia observar que o tempo já havia de dia e o espaço. Era uma estrada, né? Então, o espaço era uma estrada, o tempo de dia, certo? Então, essa característica da linguagem não verbal serve para a gente indicar esses fatores, tá bom? A linguagem não verbal, por outro lado, é usada para indicar o nome do filme e das pessoas que trabalham nele, atores, rigor, produtor, além de conhecer informações que podem ajudar a atrair o público, como menções, indicações e grandes prêmios, pô? Três, ideologias, feitos, alfim, e por diante. meio de comunicação que comprova a sua qualidade. Ou seja, a linguagem verbal no cartaz ela diz para a gente indicar esses fatores, certo? O tipo do filme, quem vai participar do filme, ator, diretor, quem participar de lá, isso é ator, diretor, produtor, certo? Então, é por isso que é importante a gente observar a linguagem verbal e o verbal para exemplar os cartazes, tá bom? E aí Amor hoje em torno de Jesus. Tchau, tchau.